Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar como você pode vencer o desânimo. Conhece alguém que de vez em quando está desanimado, sem energia, sem vontade de fazer nada? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Então, já lembrou de alguém aí? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam também se sentir mais animadas, mais motivadas no seu dia a dia. Agora, conta para mim, você já se sentiu desanimado alguma vez? Eu já me senti. Credo! Como assim? Você, Gislene Schier, do psicóloga, já se sentiu desanimada? Oxe! É claro que eu sou o quê? Humana igual você. Desânimo é uma emoção que todo ser humano tem. Às vezes num dia, às vezes no outro. O problema é quando você tem muitos dias consecutivos desanimado. Aí é problema. Toda pessoa fica desanimada uma vez ou outra na vida. Até a Wilson. Mas, Gi, eu não sou uma pessoa. Eu sou uma bola. Lembra? O problema é aquela pessoa ou bola que vive desanimado sempre. Se esse for o seu caso, meu Deus do céu, para tudo ao seu redor e presta muita atenção nesse vídeo. Mas vamos lá. Três dicas para você vencer o desânimo. E antes de eu falar as três dicas, já deu o like nesse vídeo? Deu não? Então dá o like aí o quê? Para eu ficar animada. E se você é novo aqui nesse canal, deixa aqui hashtag novo. Não? Você é velho no canal? Deixa aí hashtag velho. Eu quero saber. E é óbvio, se você é novo, seja super bem-vindo. Esse canal fala de psicologia aplicada ao seu dia a dia. Autoestima, relacionamentos, motivação, comunicação. Tudo aqui, ó. Para você. Clica em se inscrever. Clicou em se inscrever? Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Ó, vídeo aqui no YouTube, na fanpage de Sleno Esquerdo, no Instagram. No Instagram ainda tem vídeos rápidos, que eu chamo de Dica Uau, de um minuto. A gente tem conteúdo em áudio para você no podcast. Aqui na descrição do episódio de hoje, eu vou deixar para você todas as redes sociais, para que você tenha doses de motivação na sua vida todos os dias e em todas as redes sociais. Falando nisso, até mesmo no WhatsApp, tá bom? Eu mando conteúdo exclusivo lá no Whats, tá aqui o número, ó. Me manda um oi, fala Gi, eu quero participar da sua lista de transmissão do Whats e toda vez que tiver conteúdo novo eu vou te avisar e mais, vou mandar um áudio especial para te motivar toda semana. Vamos às três dicas. Dica número um. Mude o seu ambiente. Como assim mudar o meu ambiente? Calma que eu vou te dar alguns exemplos. Eu recebi várias perguntas num dos vídeos passados, eu vou até deixar o card dele aqui para que você possa ter mais conteúdo também. E a pessoa me dizia que ela se sentia desanimada e ela não conseguia mudar as coisas ao redor da vida dela. A outra pergunta eu vou falar na dica dois. Espera aí. Mude pequenas coisas no seu ambiente. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, no cenário que eu estou gravando esse vídeo para você. A gente tem flor, a gente tem um quadro inspirador, escrito sonho, foco e ação. Nós temos o Uau, a gente tem uma imagem da Mulher Maravilha. São pequenas coisas, uma foto da minha família que isso super me inspira. Mas assim, mude o seu ambiente físico mesmo e tenha no seu ambiente pequenas coisas para te motivar, para inspirar. Por exemplo, esse quadro aqui, ele é uma das séries de quadro que eu tenho que está lá na Uau Store, inclusive. Se você quiser adquirir um, eu vou deixar aqui para você na descrição o link da Uau Store. Mas é para quê? Para que eu tenho isso na minha empresa? Para que eu tenho isso no vídeo? Para que eu tenho isso na minha casa? Porque são frases que me inspiram, são frases que me motivam a viver a minha melhor versão todos os dias, a me sentir mais animada, correr atrás dos meus sonhos. Dica para você, olha aí no seu ambiente, na sua casa, lugar que você trabalhe e mude o seu ambiente. Isso mesmo, fisicamente, mude. Dica número 2, ouça muita música. Qualquer tipo de música? Não. Música que dispara em você um estado emocional de alegria, de ânimo e de motivação. Aí vai de gosto, né? Cada um tem um. Fala para mim, qual é uma música que te deixa mega animado, que te deixa feliz, sabe assim? Que te deixa para cima, com alto pique de energia. A gente tem música que nos deixa deprê, para baixo. E tem música que te deixa animado. Qual é o estilo de música que te deixa animado? Comenta aqui o que eu quero saber. Sabe, eu lembrei agora de uma música do Michel Teló. Nossa, nossa, assim você me mata. Com o Wissen. Eu nem sei se é assim que fala Wissen, acho que é. Um cantor latino. Eu adoro música latina, para falar a verdade, eu adoro. Sabe aquela gingada latina? Adoro. E isso me deixa muito animada. Em especial essa música, ela diz assim, ó. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura. Enfim, a música diga, ó. A música diga, não. Ih, hoje eu estou enrolada, hein? A música diz, que viva a vida, que viva a festa. Então, essa música é uma música que me inspira. Qual é a música que te inspira? Dica 3. Ah, antes de eu falar de dica 3, deixa eu só voltar aqui um PS na Ouça Muita Música. E assim, a música tem o poder de mudar o seu estado emocional no seu cérebro. Então, de verdade, ouça muita música mesmo. Mas agora sim, dica 3. Busque ajuda. Não está dando conta de lidar com o desânimo sozinho? Busque ajudar. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você está buscando ajuda na internet. Show. Inclusive, no meu site tem um monte de artigos para te ajudar. Vou deixar o link aqui. Acessa o site para você ter mais conteúdo ainda, tá? Tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago, que são os cursos que eu tenho. Vou deixar aqui o link e lá você vai saber de tudo. Mas busque ajuda. Dá uma olhadinha nesses dois comentários aqui, ó. A Rita Dutra, ela escreveu assim para mim. Doutora Gislene. Rita, me chama de G, tá bom amor? Tem que me chamar de doutora até porque eu não sou doutora. Mas tu do bem. Me chama de G. De doutora Gislene, você é tudo de bom. Ah, linda. É a primeira vez que eu vejo esse vídeo. Não tenho motivação para nada. Faz 18 anos que faço tratamento, tomando remédios. Não vejo resultado. Tenho 62 anos. Estou no fundo do poço. Me tira, por favor. Tudo que você fala se encaixa em mim. Gostei muito de você. Rita, eu super agradeço o seu comentário. Agradeço a sua abertura. Quão verdadeira você foi aqui. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você está fazendo tratamento há 18 anos e não tem dado resultado. Você continua se sentindo assim? Reveja o tratamento que você está fazendo. Tá bom? Porque assim, gente. Não adianta um tratamento por um tratamento. Ó, olha aqui o outro comentário. Bacatiba. É o nome da pessoa. Mas tudo bem. Vamos lá. Já dou um like sem ver o vídeo. Porque desde o primeiro dia que vi um vídeo seu, por acaso, tenho melhorado muito. Show. É isso aí. Estou com sintomas de depressão e estou procurando melhorar. Pois fui numa psicóloga que não me ajudou em nada. Então vamos falar de buscar tratamento, de buscar ajuda. É assim, ó. Tem profissionais de todos os tipos no mercado. Tá certo? Igual, sei lá. Tem produtos de todos os tipos? Também tem profissionais. E aí tem psicólogos e psicólogos. Então você precisa, primeiro, ir buscar ajuda num profissional que saiba lidar com aquilo. Que tenha expertise pra lidar com aquilo. Como é que você vai saber? Puxa vida, esse psicólogo, falando de psicólogo até porque eu sou, tá? Mas assim, esse psicólogo já ajudou outras pessoas a passarem por isso? As pessoas que ele já atendeu tiveram um bom resultado ou não? Ficaram 10 anos fazendo terapia, fazendo tratamento. Ó, tem alguma coisa errada aí, né, minha gente? 10 anos e não ajudou até agora? Então assim, precisa sim buscar ajuda, mas busca um profissional que vai conseguir te ajudar. Tá fazendo terapia? Tá tomando medicamento e não tá ajudando? Tem que fazer outras coisas, tá? Uma coisa que eu digo aqui no canal é o seguinte. Não adianta você assistir todos os vídeos que tem aqui. Até porque o quê? Tem mais de 600, né? Sem você entrar em ação. Informação é importante? É muito importante. Se você não tiver a informação correta, como é que você vai fazer do jeito certo? Agora, não adianta você ter a informação certa se você não entra em ação. Você precisa entrar em ação. E quando nós estamos num estado de grande desmotivação, sem energia, realmente nos sentindo depressivos, outra coisa, nós estamos depressivos. Nós não somos depressivos. Para de falar isso pra você. Ai, eu sou depressivo. Não, não é. Tá bom? Você está, é uma fase, vai passar. Mas mesmo que você esteja nessa fase, você precisa fazer coisas diferentes. Eu não tenho vontade. Faça mesmo sem vontade. Tá bom? Porque quando a gente muda o nosso comportamento, o nosso resultado, as coisas ao nosso redor mudam. Nada muda se eu não mudar. Combinado? Deixa aqui nos comentários a frase. Nada muda se eu não mudar. E eu te desafio, com todo o conteúdo desse vídeo de hoje, a escolher uma pequena ação que você vai colocar em prática agora. Tá bom? Pode ser uma ação de colocar a sua pergunta. Pode ser uma ação de colocar o seu depoimento de se esse vídeo agregou valor pra você ou não. Se contribuiu na sua vida. Deixa aí, inclusive, hashtag contribuiu. Hashtag valor. Porque isso, inclusive, me dá ânimo de verdade pra eu continuar trazendo conteúdo gratuito aqui pra você. Tá bom? Mas escolha uma ação aí, ó, e bora fazer acontecer. Nada muda se eu não mudar. Nada muda se você não mudar. E eu tô aqui pra te ajudar nesse seu processo de mudança, de transformação, de evolução. Beijos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!